Eu tô aqui na Cacau Show do Walmart de Piracicaba, a gente quer mais comodidade do que isso e agora tô mostrando pra você as opções pra você presentear aquela pessoa que você ama, aquela pessoa especial no fim do ano, você que tá com dúvida, olha que bacana esses kits e olha esses kits que você tá vendo aí, são apenas algumas amostras do que você encontra na loja, mas você pode vir e personalizar, escolher a dedo, tudo que você quer dar pra aquela pessoa especial, tudo que ela gosta, chocolate branco, meio amargo, vem e aproveita. E sabe o que é o mais bacana? É o preço, você vai pagar só a partir de R$ 6,60, gente, os preços aqui que você encontra dos produtos da Cacau Show, olha que presente bacana e econômico pra você dar pra quem você ama e a variedade é incrível. Agora eu quero falar com você, empresário, pra você presentear, claro, o seu funcionário, valorizar ele pelo trabalho que ele fez e cumpriu durante o ano e também o melhor cliente, olha quanta opção que você encontra aqui e com diferencial, olha só, os empresários tem alguns benefícios aqui na loja, tem que vir e aproveitar condições especiais. Ah, você quer ser um representante da Cacau Show? Também tem benefícios pra você ganhar uma, gente, uma grana extra no fim do ano, vem aproveitar, olha só, vem conferir o kit que tem aqui na loja. Então, reforçando, gente, todas essas opções de Natal pra você é aqui na Cacau Show do Walmart. Vem e aproveita!